Olá, sejam bem-vindos! O Mundo da Marina de hoje vai ser extra e especial. Hoje, dia 2 de dezembro, é meu aniversário e também está rolando em São Paulo e em outros estados aqui do Brasil a virada nerd realizada pela Devir. Eu dei uma passadinha em uma das lojas aqui em São Paulo para fazer uma comprinha e comprei algo muito bem aguardado pela galera do mangá e eu vou mostrar para vocês hoje tudo, as primeiras reações e como ele é por dentro. Antes de mostrar o que eu comprei aqui, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Se você está chegando no meu canal por este vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal. Não deixem de curtir, de comentar este vídeo, assim vocês vão estar me ajudando a fazer o canal crescer ainda mais. Se você quer me acompanhar, me siga nas minhas redes sociais, tem a página no Facebook, eu tenho um Instagram, eu tenho um blog e também tenho uma conta lá no Discord, então me sigam por lá para a gente poder interagir ainda mais. Antes de continuar, se ficar mudando a iluminação é por causa da janela, o sol está indo e vindo e aí vai mudar a luz do vídeo. Vocês me desculpem. Antes de mostrar o que eu comprei na virada nerd, eu vou mostrar ali as duas coisas que eu comprei na Amazon essa semana que chegaram. Eu não fiz um vídeo de unboxing, porque tem um vídeo de 20 minutos aqui no canal com todos os unboxing e reações de tudo que eu comprei. Então, se você não viu, vai lá ver. Eu comprei, vocês viram nesse vídeo aqui, que eu comprei o quadrinho do Elric, ele está ali na minha cama, é o maior de baixo. E eu fiquei com vontade de ler o livro que deu a origem ao quadrinho e eu comprei, é este daqui. É um livro bem bonito, tem uma guarda bonita. A letra dele é bem grande, eu gostei muito disso. É um livro que provavelmente dá pra ler rapidinho e eu estou muito empolgada. Lerei o livro e o quadrinho e depois converso com vocês sobre isso daqui. Eu acho que foi na quinta-feira agora. Quem me segue no Instagram viu lá no Insta Stories que eu postei, que estava na oferta Relâmpago. Como vocês viram naquele vídeo, eu falei que queria comprar Beast of Bird. E ele entrou novamente na oferta Relâmpago e eu comprei. E a coisa mais linda, esse efeito de corinho que é maravilhoso, ficou muito bonito. A lombada está muito bonita, aqui é atrás. E o desenho é muito bonito. É todo aquarelado e eu estou bem empolgada pra ler este quadrinho aqui. Como eu comentei, é meu aniversário e meu irmão um fofo me deu presentes hoje cedo. Eu vou aproveitar e já mostrar pra vocês porque são coisas bem legais. Vou deixar o mais legal por último. Eu ganhei dele o Akira, que vem com a sobrecapa. Aí agora a gente não põe ela de volta. Tirei, vai. O Akira é assim, vocês já viram bastante. Tem essa folha de guarda muito bonita, páginas coloridas. Gostei bastante do traço. Fiquei com vontade de inovar nas leituras. Então, ele me deu de presente. Vou ler. E ele também me deu uma coisa, gente. Tem duas coisas que me lembram muito a minha infância. Uma Speed Racer, que eu comprei o box, que também mostrei naquele vídeo de aquisição. E a outra se chama Tintin. E ele me deu esse compilado do Tintin na América. Que é muito bonitinho, gente. Tem páginas coloridas e o quadrinho é preto e branco com essa guarda maravilhosa. Parece uma camurcinha aqui. É muito bonitinho. Eu também tô muito empolgada pra ler. Depois, se vocês têm interesse, eu posso fazer um vídeo, não sei, comentar no meu Instagram. Então, não sei. Vocês me contam aqui embaixo se vocês têm curiosidade em conhecer sobre Tintin. Nunca li nada sobre Tintin. Eu só me deliciava com o desenho quando era criança, que era espetacular. Só um pouquinho, né, gente? Quem também assistia Tintin, conta aí embaixo se vocês gostavam de Tintin. Agora vamos para a Dervir, porque eu estou megamente curiosa. Eu vou pegar a minha tesoura pra abrir as embalagens que eu não abri. Nesse dia, é o dia do quadrinho de graça. Eu peguei esses dois aqui. Eu já tenho, mas eu peguei pra uma amiga minha. Que é o Paper Girl e o Lumberjanes. Não é completa a história. Provavelmente deve ser um capítulo ou dois de cada um. Bem legal. Também tinha esse aqui que é de RPG. Eu não faço ideia, mas peguei. Porque a gente conhece as coisas, né? Que é o que que é? A bandeira. Não sei. É tipo uma revistinha com informações sobre esses jogos de RPG. Que eu não faço ideia. Agora vamos para os mangás. Eu só comprei mangá. Eu vou mostrar pra vocês o cartãozinho da loja. Eu fui nessa Universe. Que é aqui no Ipiranga. Ipiranga não. No Cambuci. Aqui em São Paulo. É uma loja bem legal. Tem board games. Tem cards. Tem quadrinhos e tem mangás. É uma loja bem legal. Eu vou deixar o endereço. Se você for de São Paulo, vai dar uma conhecida na loja. É bem legal. E vamos lá. Os mangás. Os lançamentos e o outro mangá da BV. Eu vou mostrar já já. Quem viu um vídeo meu da parceria da Astral Comics. Que sabe que eles me mandaram o Omega Complex. Mas eles mandaram só o primeiro volume. E lá tinha o volume 2 e 3. E a gente aproveita porque tá esgotado. Não tem mais na editora. Não acha em banca. Não faz nada. Então a gente aproveita essas oportunidades que a vida dá pra gente. Então esses mangás aqui. Ano que vem gente. Esse ano eu não vou prometer nada. Mas ano que vem isso aqui vai estar aqui no canal. Pra vocês que tem interesse em assistir o vídeo. Então é o volume 2. E o volume 3 e o volume 1 eu já tenho. Outro que eu tenho. Mais curiosidade que eu tenho é o Tengodô. Que eu vou abrir aqui. Porque essa luz na janela não vai me deixar mostrar pra vocês. Pronto. Tengodô. Eu tenho muita curiosidade em ler. Me faltava o terceiro volume. E agora eu tenho o completo. Também ano que vem. Esses quadrinhos vão sair aqui no canal. Agora o lançamento eu vou deixar por último. Eu aproveitei porque lá na loja eu estava vendendo as coisas com desconto. E eu peguei o homem que passeia. Porque eu vou falar o homem que foge. Porque eu definitivamente não consigo... Não consigo lembrar o nome na hora de falar dele. Tirar aqui do plastiquinho e a gente vai ver como ele é por dentro. Opa! Ele tem sobrecapa. Ai, que bonito. Vou mostrar... Vou tirar a jacket dele e eu vou mostrar a jacket. Pra quem não viu. Olha, bem bonita. A jacket é assim. E o mangá é assim. Nossa, muito bonito essa capa. A folha de guarda é branquinha. Deixa eu virar mais. Aí tem essa página assim. E já vamos... Já começa com o mangá que tem um traço. Agora o sol vai bater. E vocês vão ver. Acho que sim. Bem bonito o mangá. Olha que bonito. Bem interessante. Olha, tem uma entrevista no final. Tem um extrazinho. Uma entrevista com o Jiro Tanigushi. Tanigushi? Acho que é assim que fala. Que é bem bacana. Olha, com umas ilustrações. Mas olha, bem bonita a edição. Da Dervir. É um volume único. Eu não faço ideia de quanto isso ficou. Porque eu só paguei o valor da compra. E eu não tenho quanto ficou. Mas tinha... A Dervir acho que tinha 40% de desconto. Eu acho que era por isso daí. Porque esse mangá é bem caro. Então... O homem que passeia. Eu tô super feliz. É um mangá aparentemente bem diferente do que eu estou acostumada a ler. O traço eu achei bem bonito. Então... Muito em breve rola vídeo aqui no canal. Ai, Deus. Agora a gente vai... Essa coisa linda. Eu vou tirar antes do plástico. E deixar o avião passar. Enquanto isso, o avião passa. É fosca a capa. Se você é desse planeta, com certeza você já assistiu o anime The Ancient Magus Bright. Que é só o melhor anime da temporada. E vou dizer também, ele é com sobrecapa. É uma sobrecapa com uma textura... Aliás, a textura também da sobrecapa do homem que passeia. Ela é bem diferente. É fosca. Bem bonito, gente. As pessoas reclamaram muito da capa, né? De eles terem mudado algumas coisas. Mas a capa, pessoalmente, ela é bonitinha. Ele é pequititico. Aqui atrás, vamos tirar... Eu vou tirar a jacket. E mostrar pra vocês. Nossa, que bonito. Essa daqui é a jacket inteira. Bem legal. Eu acho que vai às bancas. Porque tá escrito aqui, volume 2, em breve na... Na... Na banca, então... Quem não conseguiu ir na virada, quem não conseguiu comprar na Amazon, que parece que já esgotou. Pode ficar tranquila. Que vai pras bancas, pelo menos de acordo com a jacket. Vou deixar a jacket aqui. Ela é muito bonita, gente. Ela tem uma textura bem gostosinha. A lombada é assim, eu não mostrei, né? Assim, bem bonita. E eu acho que esse aqui talvez seja um mangá com a cara bem japonesa. Porque a capa, ela é assim. Igual a jacket. Então, vamos... Vou virar aqui pra mostrar pra vocês como é juntos. E a gente vai... Desculpa. O traço me parece bem semelhante ao do anime. Essa aqui é a primeira página. São cinco partes. Os títulos dos capítulos vieram em inglês. Bem, bem, bem bonito. É, o traço é realmente bem semelhante ao do mangá... Do... É, do anime, aliás. Amor. Gente, que coisa linda. Quem tá assistindo esse anime, conta pra mim também se vocês estão tendo vários ataques. Ai, gente. Vai rolar um spoiler. Desculpa aí, gente. Mas tem a parte dos dinossauros e... Vou sofrer? Vou. Porque só vai ter... Vou descobrir até que episódio... Até que episódio foi... A gente já sabe qual episódio foi. Até o sexto. Acho que é o sexto, né? O dos gatinhos é o sexto, né? Bem bonito. Custa. Ai, gente. Isso é muito lindo. Vamos ver se tem algum material extra. A gente, pelo jeito, vai terminar no episódio... Acho que é o cinco ou o seis. E... Tem um pós-fácil aqui. Tem quadrinho. E tem essa... Ilustraçãozinho aqui, bem bonitinho. Informação sobre o mangá. É a coisa mais linda. Que eu estou muito, 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 muito curiosa em ler. É uma gracinha, gente. Tá super compensando. Eu acho que o preço é R$24,90. R$24,90, se eu não me engano. O homem que passei, acho que é R$55,00. Ele é mais caro também. Ele é enorme perto do Ancient Magos Marte. Gente. Super. Vale a pena. Se tudo der certo, esse vídeo vai subir hoje, dia 2 mesmo. Então, amanhã, dia 3, eu vou deixar... O link, vou deixar o link para o evento no Facebook. Lá tem o link que vocês vão entrar naquele link. E vai ter todas as lojas em São Paulo, capitais aqui de volta. E em outros estados também. Então, você vê se você tem uma loja aí mais perto. Acredito que é só nas lojas que vendem quadrinho vão ter isso aqui disponível. Se é de board game, não vai ter quadrinho. Porque tem uma mais próxima da minha casa. E não tinha quadrinho. Eu entrei em contato para pedir antes. E não tinha. Então, vocês... Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês entram em contato com as lojas e perguntem aí. Se não, espera voltar na Amazon. Ou provavelmente vai para as bancas, então. Não deixe isso daqui passar. Porque isso aqui é uma das coisas mais bonitas que saiu dos últimos tempos. Assista ao anime também, porque trilha sonora, o estúdio fez um trabalho maravilhoso de animação. Isso aqui é um prato cheio. Então, compre o mangá e assista o anime. Porque vocês não vão se arrepender. Também, se você for de São Paulo, passa lá no Universe. Vou deixar o endereço aqui embaixo, que é uma loja bem bacana. Compre. Isso é uma coisa maravilhosa. E vamos torcer para que o volume 2 não demore para sair. Porque vai terminar naquele... Igualzinho ao anime mesmo, gente. Então, vai dar aquela vontade de ler o volume 2. E é isso. Mostrei tudo que eu tenho para mostrar de coisas recentes aqui em casa para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Ou quem está chegando por aqui. Também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E de também ativar as notificações, assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais. Então, confiram aqui embaixo. E é na descrição do vídeo que vocês vão encontrar todas as informações para os nossos parceiros. Se você quer ficar por dentro do mundo dos mangás, não deixe de conferir o Mangás Brasil. O site deles está na descrição, junto com as redes sociais deles. Se vocês são usuários do aplicativo Amino, aqui embaixo tem as comunidades parceiras do canal. Não deixem de conferir todas elas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Bye, bye!